Tô ligado, deixa comigo, salve, salve, nação americana, vamos nessa, pro primeiro boletim, um pacotão de notícias do América, aqui na Itatiaia, no YouTube, então você vai ficar super bem informado, hein, uma quarta-feira super agitada, nada melhor pra começar o boletim informativo do América aqui no YouTube da Rádio de Minas. A começar pela confirmação da contratação do atacante Vitor Jacaré, 24 anos, atacante de velocidade, estava no Bahia, é um jogador que a torcida do Bahia adorava, ou melhor, adora ele, em 2022, muito importante, na campanha do acesso à Série A, na Série B, ele foi super importante. Em 2023, ano passado, perdeu espaço com o técnico Rogério Senne, era sempre aquela 12ª opção, muito querido pelo torcedor do Bahia, tinha contrato com o Bahia, rescindiu, assina por dois anos, vínculo em definitivo com o América. Falei, jovem jogador, 24 anos apenas, acho que é uma baita contratação para a Série B do Campeonato Brasileiro. É o terceiro reforço, o América já trouxe Dalberson Goleiro e Moisés Profeta, jogador de meio campo. O quarto deve ser o Fabinho. Tem muita gente falando que o Fabinho está fechado, é jogador do América, Fabinho que pertencia ao Atlético Paranaense, assinou o contrato em agosto de 2020 até dezembro de 2023. Não vingou no furacão, rodou vários times. Ano passado esteve no Criciúma, foi importante na campanha de acesso do Criciúma da Série B para a Série A. Por lá, a negociação não rolou, de renovação ou de um novo vínculo, mas pela questão financeira, o América aparece como opção. Conversei com pessoas do América, negociação em andamento. Conversei com pessoas ligadas ao jogador, negociação em andamento. Não tem nada de concreto, mas o Fabinho, outro atacante de velocidade, deve ser a quarta opção. Nesta quarta-feira, o América informando duas rescisões de contrato. Javier Mendes ou Uruguaio, eu informava isso na última segunda-feira. Em comum acordo, o Penharol do Uruguai já anunciou o Javier Mendes, inclusive. Outro, Dada Belmonte, envolveu-se naquela confusão de manipulação de resultado, através de apostas esportivas. Está suspenso para atuar no Brasil. O América havia o emprestado para o futebol da Ucrânia. E aí, o América hoje, confirmando a rescisão contratual do Dada Belmonte. Na minha contabilidade, já são 20 jogadores que deixam a América. Casares, Wellington Paulista, Paulinho Boia, Danilo Avelar, Pedrinho, Renato Kaiser, Micael, Cavicchioli, Aloysio. Cavicchioli hoje foi confirmado pelo Água Santa lá de São Paulo, hein? Breno, que foi vendido, vai para o futebol árabe, esperando apenas o América confirmar. Trâmites, né? Burocráticos, restando, é o Shabab Awali, de Dubai. Javier Mendes, eu disse aqui. Burgos, Everaldo, Marcinho, Aguirre e Agu Maidana, Dada Belmonte. O Wanderson Zagueiro, o Matheus Pazinato, além do Robson Goleiro. Jogadores que não fazem parte do elenco americano. Lembrando que o Rodolfo estava emprestado ao futebol paulista, ao Mirassol. E já sem contrato, também não será aproveitado. Então, estes detalhes interessantes. Agora, uma bomba, hein? A apuração da Itatiaia, exclusiva em primeira mão. Benítez, está lesionado. Ele se apresentou, após período de férias, na última segunda-feira, se queixando de dores na panturrilha. Foi submetido a um exame de imagem. Diagnosticado uma lesão. Benítez, lesionado, já em processo de fisioterapia. Vai perder aí uma parte importante desta pré-temporada do América. Ele que sofre tanto com lesões. Infelizmente, não será dessa vez que vai ter uma pré-temporada completa de trabalhos físicos. Benítez, informação da Itatiaia. Lesionado. Lesão muscular na panturrilha. Já em processo de fisioterapia, infelizmente. Pelo menos, Mateuzinho, recuperado de cirurgia no ombro. Ricardo Silva, Martinez, Felipe Azevedo, Mastriani e Nicolas. Fecharam a temporada de 2023. Lesionados. Estão 100% trabalhando sob o olhar atento do Cauã de Almeida. O Benítez, então, vai se juntar ao Rodrigo Varanda, que tem contrato com o Corinthians até o dia 31 deste mês. Vem para o América, vai assinar por três temporadas. Fez cirurgia no joelho. Então, são os dois jogadores, neste momento, no DM do América. E para finalizar, não menos importante, Coelhãozinho, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Grupo 15, avançou sofrendo. Hoje empatou com o comercial de Tietê, um a um, jogando em Tietê. Então, são três jogos, três empates. Segundo colocado do Grupo 15, o América, enfrenta na próxima fase o Desportivo Brasil, que foi o primeiro colocado do Grupo 16. Avançou com 100% de aproveitamento. No jogo desta quarta-feira, o América fez um a zero com o Igor Gabriel, no começo do segundo tempo, aos oito minutos. E tomou um gol de bobeira, já nos acréscimos do segundo tempo, aos cinquenta minutos. O Bruno Ferreira, jogador do comercial, caído dentro da grande área, estava caído mesmo, sentado com o bumbum no chão. O Natan, goleiro do América, Natan Salles, falhou na saída, a bola sobrou para ele, sentado. Ele conseguiu driblar com o zagueiro do América e bater cruzado quase que sem ângulo. O time do técnico, Mayron César, tem que se explicar. É o Coelhãozinho brigando pelo bicampeonato da Copinha, é o atual vice-campeão. Então, tomara que a partir agora da segunda fase, o Coelhãozinho engrene com boas atuações e possa ir rompendo em fé na Copinha. Falei do Coelhão aqui. Um abraço para vocês, Fabrício Calazan. Se te encontra na próxima, hein? Tamo junto, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.